A Luciana nunca conseguiu engravidar. Ela fez vários tratamentos, entrou na fila de adoção, até que a Alana, a gente mostrou na época, se ofereceu para gerar o filho para ela. Você nasceu da barriga de quem? Ladinda. Ladinda, meu santo. Hoje, com 3 anos, o Pedro é a realização de um grande sonho. Eu amo você. Você. Ter um filho era algo totalmente improvável para quem tem o útero atrofiado. Eu já dei essa notícia maravilhosa uma vez e vou ter o prazer de anunciar que o Pedro, está bravo, foi promovido a irmão mais velho. Dá a mão para a tia, vamos ali mostrar quem está esperando o neném da mamãe. Vamos? Vamos lá comigo? Vamos? Olha só, quem está grávida dessa vez é a Luciene, a amiga da Lu, que ela conheceu pela internet, né, Lu? Que história inusitada. Se aproximaram, é menino ou menina? Ai, eu ainda não sei, né? Pedro, é menino ou menina? Dois. Dois. Não são dois, um só. O último embrião que a Luciana e o marido tinham guardado. Ela congelou, né, três embriões e desses três embriões, ela, daquela época, ela era bem mais jovem, ela está conseguindo montar a família dela. Talvez poderia ter sobrado embriões, mas não sobrou, mas poderia ter sobrado. E esses embriões que sobram do tratamento, é um direito dela fazer o que ela quiser e bem entender com esses embriões. Porque aqui no Brasil existe uma lei do planejamento familiar, então ela pode planejar a família dela do jeito que ela quiser. Tanto a questão da anticoncepção, quanto a questão da concepção. A chance de implantar um único embrião e ele pegar, como dizem, é pequena. Foi emocionante quando confirmaram a gravidez. A Luciene topou essa empreitada pelo simples fato de poder ajudar. Não é barriga de aluguel proibida no Brasil, ela não ganha nada por isso. É solidariedade mesmo. Eu já sou doadora de... era doadora de sangue, eu tinha cadastro no Redome, eu tentei me cadastrar no banco de doação de óvulos também, mas tinha toda uma burocracia e eu não conseguia. Aí, por enquanto, está sendo só isso. Mas se eu um dia chegar a falecer, eu quero doar meus órgãos. A Luciene encabeça uma campanha para legalizar a barriga solidária no Brasil. Só existe uma normativa do Conselho Federal de Medicina que autoriza o método. É tudo feito por contrato. Precisa ser feito, sim, um contrato que precisa passar por um crivo de acompanhamento junto ao Conselho de Medicina. Ele precisa ser aprovado. Após ele aprovado, com todas as informações de quem é os pais biológicos, de quem é o embrião, de quem é a barriga solidária, com esse contrato e a certidão de nascido vivo, vai ao cartório e faça o registro no nome dos pais biológicos. Isso só é possível através desse contrato. Sem ter toda essa tramitação legal, não existe a possibilidade de fazer o registro no nome dos pais biológicos. Se fosse legalizado o procedimento de fertilização in vitro na barriga de outra mulher, que custa caro, passaria a ser feito pelo SUS. De 15 a 20% dos casais são inférteis. Tem algum tipo de infertilidade. E esse método de útero de substituição é uma via possível, né? Eu brinco muito que é tipo assim, que o forno dela estragou e ela trouxe um pão de queijinho aqui para assar no meu. Mas eu sei que é dela.